Beleza perigosa Amor, amor! Amor, amor! Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. 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 Eita, 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 eita. Eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. E quem pode ver? Pra que me mostro? Ah, bem ali! Ele vai gostar! Coelho, querido! Esquece as cenouras! Acho que temos que começar a dançar! Uhul! Vou mostrar para outra pessoa também! Uhul! 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 Ah! Ah! Mas eu só queria ajudar! Uhul! 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 MASHA E O URSO E AÇÃO O URSO, EU QUERO IR LÁ FORA O URSO, ESTOU ENTEDIADA NÃO NÃO URSO, ISSO É CHARO PREFIRO ASSISTIR DESENHO NA TV O URSO, ESTÁ LEVANDO AQUI TAMÉM ESTOU ENTEDIADA ESTOU ENTEDIADA OURSO, VAMOS FILMAR AGORA TEMOS QUE ESCREVER UM ROTEIRO? MAS NENHUM FILME TEM ESTÁ BEM, ESTÁ BEM SERÁ SOBRE O QUE? QUEM VAI QUERER VER IOSO? NÃO NÃO NÓS NÃO PRECISAMO DESSE TIPO DE FILME ASSIM É MELHOR ISSO É O QUE EU CHAMARIA DE UM ÓTIMO FILME E EU? Onde EU FICO? QUE É ISSO? LANÇO A ESTRELA DO FILME? NÃO, NÃO VAI DAR CERTO NÃO, VAMOS NÃO, NÃO AMANOR NEGATIVA Estou satisfeito! Acco! É isso que eu chamaria de filmão Existem três elementos em um roteiro Roteiro, roteiro e roteiro de novo Um dos maiores Macha e o Urso Uma vez por ano Oh, uau Uhul Ups Hoje é o aniversário do Urso E eu esqueci E o presente Onde posso arrumar um? Feliz aniversário, Urso! Uhul Oh! Oh! Meu aniversário está muito perto! Não esqueça, por favor Você não vai esquecer meus presentes? Se você esquecer, não tem problema Eu te lembro Faltam 180 dias Urso, você vai acordar a tempo da minha festa? Ah, você acordou! Bom, veja que não se esqueceu do meu aniversário E esta lista de presentes São todos os presentes que você quer me dar Vê que lembre, não se esqueça Olha só como demora para o ano completar Outro bolo bem bonito Outro bolo bem bonito E a criança vai cantar Essa música bonita Do meu aniversário Parabéns do Johnny Parabéns, para mim Parabéns, para bem Parabéns, para mim Isso não tem todos os dias com um propósito final É tempo de planejar com amigos festejar Abrimos os presentes e cantamos bem contentes Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã, amanhã é meu aniversário! Essa é a melhor parte! Hora de pegar meus presentes! Onde estão eles? Como esqueceram meu aniversário? Ah! Devem estar na casa do urso! Estão me esperando lá! E aqui estou eu! Será que eles se esqueceram mesmo? Ei, meninos! Prometem não esquecer? Como poderão esquecer de um dia tão importante? Uau! Eu não posso acreditar! Ninguém se lembrou! Não, 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 não! Ai! 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 Esse é o meu pior aniversário! Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns, 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 parabéns para mim. Seria muito divertido, todos serem bons amigos. Ter alguém sempre por perto, para juntos celebrar. E com muita alegria, vamos juntos celebrar. Parabéns, parabéns para você, parabéns para mim, parabéns aos meus amigos e a todos aqui. Parabéns, parabéns para mim. MACHA E O USO A FEBRE DA DANÇA Está vindo, está vindo. Ai! Eu também, também quero dizer oi. Temos visita, temos visita. É o nosso panda, nosso amigo. Ups! Eu te ajudo! Mas eu vou te ajudar assim mesmo. Olha isso, que legal! TEMPRE DA DANÇA TEMPRE DA DANÇA TEMPRE DA DANÇA Escola de Dança. Inscrições abertas. Você nunca vai me pegar! Nunca vai pegar! Você não vai me pegar! Você não vai me pegar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem grita mais alto é que ganha Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaah! Âhh! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! ¡Oh! Eu sou vítoresamente a melhor! Sereia número um. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Baile de máscaras Eu também! Eu também! Quero a alegria do feriado! Opa! Vamos ter uma festa! Oh, então, caro coelho, todos deveriam se fantasiar Oh, que farei? Não tenho fantasia Preciso de uma fantasia! Não Não Sim Então quem? Quem me fantasiou de quê? Oh, só um milagre pode me salvar Mágica! Preciso usar mágica! Uau! Sou a mais bela entre as patas Cinderela! Oh, sim! O que os outros estão fazendo? Ah, velho! Ah! 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 Não, 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 não! Oi, pessoal! Qual é o problema? Hum, por isso estou aqui! Que bom é ser toda poderosa! Não, não é um problema! Já vou arrumar! Viu? Não é feriado sem mim! Bem, nem é perto da meia-noite! Então, é hora de fantasiá-lo! Não, 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 não! Não, não, não! Ei, ora! Por que não para? Não, não, não! Não, não, não! Ok, a festa não foi boa! Mas olha que boa coleta temos aqui! Ups! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Então, não, não! Não, não, não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não me pegou, você não conseguiu Precisa-se de uma babá para dois anjinhos Oferecemos o que você quiser Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Então eu sou ninja! Hum, a roupa ficou boa, eu acho! Hum, a roupa ficou boa! 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 Ei, volte sempre! Nós divertimos muito! Você está planejando escapar para uma floresta distante? Ah, onde os três ursos foram pintados! Hum, a roupa ficou boa! Hum, a roupa ficou boa! Prontinha! Não, nem vem com essa! Você não sabe como eu sou forte! Você não sabe como eu sou forte! E a roupa ficou boa! 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 Tem alguma coisa! Tem alguma coisa no meu sapato! E está machucando o meu pé! E a roupa ficou boa! E a roupa ficou boa! E a roupa ficou boa! O que é que eu sou forte? E a roupa ficou boa! E à roupa ficou boa! Você já viu a Lissa Muna no Museu do Louvre? Eu que posei! Que engraçado! Se você posou, o seu quadro seria um quadrado. É, o quadrado negro. E eu sou uma fonte infinita de inspiração artística. Urso! Urso! Estamos com fome! A gente não queria... Mas fizemos. Sabe? Sou uma ótima chefe de cozinha. E consigo assar o bolo, que tá cheio de marshmallows e cogumelos. E eu consigo? Ups! Isso não é nada. Eu já apaguei! Incêndios florestais bem maiores. O quê? Você tem medo do urso? Eu não tenho medo do urso. Nem um pouquinho. Eu sou durona com ele? Então ele tem medo de mim. Ele não pode ser malcriado comigo. Se comportou mal, pronto, te castigo. Se comportou mal, pronto, sem sobremesa. Se comportou mal, pronto! Urso querido, vou me comportar, prometo. Quer saber? Mentir é tão difícil. Nunca mais nós vamos mentir. Deveríamos ousar a nossa imaginação. Já te contei a história de quando eu fui pra lua numa bola de canhão? Macha e Urso Hora de Dormir Urso! Você já está dormindo? Oh, mas que dia! Todos já estão dormindo ou indo dormir? Será que eu deveria ir dormir também? Sabe, eu me comporto muito bem quando eu durmo na minha cama. Quantas crianças vão pra cama ribernar. Todos os ursos pulam para celebrar. Urso 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 Eu não posso ir dormir sem escovar meus dentes. Urso Eu preciso beber água Obrigada, agora estou pronta para dormir O que? O que está acontecendo? Bom, esse travesseiro é meio pequeno E ele também tem umas partes duras Você sabe, esse cobertor não é grosso o suficiente para me esquentar É a cama Ela não é confortável também Você me entende? Então, a gente tem que dormir sem assistir desenho? Ok, tudo bem, você é o especialista O que você faz para cair no sono? Ensina, por favor Compartilhe comigo as suas técnicas É disso que eu estou falando Hibernar da forma correta Cientificamente, apropriadamente Um, e mais um, e mais um, e mais um que nenhum outro Osso, talvez pudessem ter os números marcados quando a gente conta Eu tentei contar, mas me perdi Eba! Osso Podem ter cores diferentes? O que acha? Eba! Vai dormir e apague a luz Fique coberto e o frio reduz O lobo deixa todos cansados Vai te pegar por todos os lados Cinco e quatro e três, dois, um Ele vai dançar como nenhum Tchau, 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 tchau Aumente a música no máximo Dá tchau, tchau, dá tchau, tchau Mexa os pés, não feche os olhos Essa luz vai desligar e fique pronto pra dançar Dá tchau, tchau e balance bem O lobo dança como ninguém As ovelhas dançam aqui Estou feliz e vou sorrir Tchau, 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 tchau Aumente a música no máximo Dá um tchau e mande um tchau Mexa os pés, não feche os olhos Vai, tchau, tchau, seu turminho Não caia da cama ou bate o gol Tirando tonta sem cair Nem pensar em ir dormir Você não vai dormir, você não vai dormir não Vai, 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 vai Tchau, 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 tchau Aumente a música no máximo Dá tchau, 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 tchau Manda um tchau Manda um tchau Manda um tchau e boa noite Tchau, 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 tchau Urso Todos esses números não estão ajudando Tchau, tchau, tchau Márcia e o lito Márcia e o lito Quem vem nos agraciar com a sua presença? O senhor é o... não pode ser O senhor é o rei? É sério? Meu bom Deus Essa não é a recepção apropriada para um rei Não é adequado que um rei chegue Sem um comitê de boas-vindas Vossa Majestade Real Volta para lá Por favor, volte e chegue mais uma vez Sal de pedra comestível Urso de patins Mas esse é o nosso urso Permita-me acompanhá-lo a sua humilde residência Eu acredito que não seja muito adequado Que um rei precise andar sozinho Não é adequado que um rei se curva e colhe frutinhas? Não é adequado que um rei conserte carros desse jeito Não para um rei, eu repito Não é o que os reis devem fazer Ah não Não é adequado que um rei saia abraçando ursos Reis, não devem lavar a louça suja dos outros E não é adequado que um rei arrume e limpe a casa Eu estou falando a Vossa Majestade Ai, o que vocês estão pensando? Acham mesmo que é adequado que um rei? Sai por aí para pescar e leve picadas de mosquitos? Decreto Real Estou de férias Rei Leão III Estou de férias Rei Leão III Em minha ausência real A coroa será temporariamente concedida A Rainha Mariana Centíssima Primeira É para mim? Eu sou a rainha? O que eu estou esperando? Eu não tenho um reino para governar Nossa! A Majestade Real me tornou sua nova rainha favorita Não é adequado que uma rainha use seus próprios pés Eu quero um transporte real Um transporte real Como ousa levantar sua pata para mim? Ah, então eu parabenizo por seus serviços, amigo Para o palácio Não é adequado que uma rainha tenha uma casa tão pequena assim Ei, plebeus Comecem a trabalhar na construção do palácio Ah, viram? Vocês conseguem fazer quando eu forço vocês Muito bem Vai e prepare um banquete digno de uma rainha E você? Construa copiarias, aviários e pontos Eu tenho que verificar se está tudo conforme os padrões reais Eu gostei Eu gostei demais disso Apazeres reais As pessoas que eu governo até que não são tão ruins Isso que eu chamo de apropriado Bom, esses eu gostei muito Excelentes obras O que é bom para uma rainha é o que é bom para o seu povo Sou tão soberanamente majestosa Tão magnificamente imperial Estamos prontos para nossa comida real Ei, qual é o problema de vocês? Escutem São as ordens da rainha Vocês devem obedecer a rainha Não, 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 não Nossa Enquanto vocês dois se preparam para jantar Eu estou sendo destronada e tudo mais Não ouve se mandar a sua rainha ficar quieta Não é adequado que uma rainha fique de castigo no cantinho Alguma coisa aconteceu comigo O poder começou a subir a minha cabeça Isso não é nada bom Não mesmo Eu percebi enquanto estava de castigo no cantinho Que não é adequado que a realeza ignore o seu povo Eu estou sendo destronada e tudo mais Não, 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 não Masha e o Urso Como eles se conheceram? Ninguém está aqui Onde estão todos? Para onde foi todo mundo? Achei! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah-ha! Masha e o Urso Não acordar até a primavera Não acordar até a primavera Não acordar até a primaver Não acordar até a primavera 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 Será que a gente pode comer alguma coisa? É a primavera A primavera Agora eu vou comer Agora a comida está pronta Agora eu vou comer Comida 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 Urso, eu também! Eu quero voar! Oba! Olha o urso, a árvore! E aquela árvore? Ei, urso, a árvore, a árvore! É Natal, é Natal, sininhos de luz Replicai, badalai, que nasceu Jesus É Natal, é Natal, sininhos de luz Veja só! Esquiva! Participe aqui no sino de Belém Já nasceu Deus me deu para o nosso bem Participe aqui no sino de Belém Aquele era o Papai Noel? É sério? Vai para a esquerda! Vai rápido! Oh, Papai Noel está aqui! Oh, Papai Noel! Inspire! Expire! Inspire! Muito bem! Você precisa, precisa Oh, você precisa descansar! Passar! Ah! Espera, isso tudo não é para mim? Nem vem! A tradição tem todo ano Ganha presentes de Natal Deixa eu dar, me dar, me dar! Papai Noel ficou olhando Coelho! E quem foi bom ou quem foi mal Feliz Natal! Muitos e muitos presentes Papai Noel deve trazer Guaximê Ficamos sempre bem contentes Ainda mais do que receber Feliz Natal! Lobo! Ainda mais do que receber Minha Nossa Senhora! Temos que ajudar essa árvore! Pronto! Um, dois, três Liga a árvore de Natal! Feliz Natal! Volte sempre! Traga presentes! Aba! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Dia de Geleia Olha o que eu sei fazer! Viu? Bom! Calma! Está faltando alguma coisa! Talvez um pouco de sal! O osso! Olha! Toma o sonalda! Desculpe bem sucedida! Ui! Ui! Leva-me para a lua! Quer ficar entre as estrelas! Ai! Minha cabeça! Minha cabeça! Acho que a minha cabeça está bem! Deixa eu te ajudar! O osso! Eu vou com você! Já sei! Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o osso vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entram na receita E também muito amor Oh! Veja só essa calda O aroma é gostoso Apesar da misturada Vai ficar delicioso O que tem que ir Ah! Tchau, tchau! Urso, onde você estava? Tudo já está pronto! Toma! Toma! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Orso. Tchau, tchau. Urso. Urso. Preciso. O amor está no ar. Não roce para ele. Tchau, tchau. 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 E a grande amizade é você e eu. E a grande amizade é você e eu. E a grande amizade é você e eu te hugo o. As férias de verão estão terminando E professores, alunos e pais se preparam para o início do novo ano letivo Nós crescemos a cada ano E envelhecemos mais um ano E envelhecemos mais um ano Comparte bastante espaço aberto e salas de aula maiores Com tecnologia de ponta como computadores e luzes operativas Eu quero ir à escola como todo mundo Construir uma escola Amanhã tem escola Não esquece da carteira escolar Não esquece da carteira escolar Que legal Ok Uau Certo, agora estou pronta para estudar Caligrafia, arte de escrever Caligrafia, arte de escrever Mais um Traço, traço, traço Círculo, ponto, ponto, vírgula Círculo, ponto, 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 vírgula Círculo, ponto, ponto, vírgula E temos um urso? É um urso! Oba! Recreio! Oh! Recreio! Oba! Recreio! Oba! Aritmética 4 O que? Água errada? 3 Não está certo? 2 Opa! Recreio! Oh! Recreio! Oba! Recreio! Oba! Oba! Recreio! Oh! Recreio! Recreio! Oba! Recreio! Oba! 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 Leitura O A M A I A A Masha É boa É boa? Masha é boa! Masha tem urso Urso e urso tem macha Urso come Mingau Urso e macha são amigos Urso come Mingau Urso e macha pra sempre Urso ensina macha pra sempre Carpintaria 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 Aja Gostou da minha Carpintaria Carpintaria Masha e urso Receita para o desastre Como ganhar Exemplo 22 Branco é primeiro e está ganhando Resposta do exemplo 22 Mais A I P Eu Ah Faz muito tempo que eu não jogo uma partida de damas Hum Ops Ei, goleiro! Tente ser ligeiro! Uhul! Fiz outro gol! Dois a zero para a marcha! Um gol! Gol! Treinadeiro para a marcha! Urso! O jogo acabou! Estou com fome! Uh, o que é isso? Mingau? Eca! Nananana! Vou fazer um prato melhor com aveia! Aham! Uhul! Uau! Agora sim está pronto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O quê? De novo? Não tem outra coisa? Oh, vou passar mal de tanto mingau. Tchau, tchau. Macha e o urso. Dia de lavar a roupa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mamãe de vocês chegou. Lá, 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 lá. Oh, meu querido bebezinho. Oh, meu pequeno raio de sol. Oh, meu docinho está tão magrinho. Hum, ah. Vamos até a casa do urso pegar leite com ele. Vamos até a casa do urso pegar leite com ele. Olá, vamos pegar leite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Alimentar o bebê Alimentar o bebê Alimentar o bebê Meu bebê está chorando de fome Meu bebê vai ficar bem alimentado Oh! Ah! Olhe bem para o gatinho Quando bebe todo o leite Ele limpa o focinho Então dorme bem contente Antes de entrar em casa O focinho aprendeu A limpar todas as patas Isso nunca esqueceu Escolhe bem os dentes e na vias mãos Para os dentes Mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes e na vias mãos Para os certeiros Mostra um sorrisão A sujeira tem bactérias E elas podem fazer mal Podem dar doenças sérias Que não é nada legal É importante se levar É higiene pessoal Se banhar e se cuidar Para manter o alto astral Escolhe bem os dentes e na vias mãos Para os certeiros Mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes e na vias mãos Para os certeiros Mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes e na vias mãos Para os certeiros Mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes e na vias mãos Para os certeiros Mostra um sorrisão Como assim? Eu não sou mais mamãe? Ai! As minhas roupas-novas! Minhas roupas! Macha e o Urso A lição de piano Minhas roupas! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau! Como eu poderia viver sem um piano? Estava faltando música na minha vida. Então, me ensina. Eu mal posso esperar para ficar famosa. Escalas e abejos. Porque tenho que praticar escalas. Não preciso delas para tocar bem. Vou tocar música versiva. O mais importante é saber curvar-se em agradecimento. Oh, eu não gosto dessas escalas. Oh... Uh-huh. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CHAMPOO A CIDADE NO BRASIL 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 O OSSO O OSSO HUM Olha o TRUQUE INCRIVEL QUE SABEMOS FAZER TAMBÉM SABEMOS FAZER ESSE E ATÉ MESMO SABEMOS FAZER ESSE ATÉ ESSE QUE É BEM DIFÍCIL DEPRESSA DUAS ÚLTIMAS APRESENTAÇÕES E NÃO VAI SE PERDER Um ótimo truque perdido Posso encerrar você ao meio? DUAS ÚLTIMAS APRESENTAÇÕES OBA! Vou entrar no circo! OBA! OBA! VOU ESCREVER PARA VOCÊ DURANTE A MINHA PRIMEIRA TURNE! ESCREVE PARA MIM TAMBÉM DURANTE MINHA TURNE! Vai fazer sua mala! Nosso circo precisa de um calhaço! VOU ESCREVER PARA! VOU ESCREVER PARA! 4 VOU ESCREVER PARA! EU GO ARO! Abertura Masha e o Urso Sozinho em Casa Uau! O quê? É Natal de novo? Oi, o Urso deve estar dormindo Oi, preciso acordá-lo E Natal, razão e tudo Estou sozinho e por quê? Vou chamar pra minha festa Só a mim, eu mesmo e eu Sinto aonde quiser E brinco com os meus jogos Comer coisas deliciosas Isso é o que me deixa alegre O Urso! Acosta! O Urso, aqui é a condeça! Marcel, você não foi comemorar o Natal? Mas vai ter presentes! Isso não é bom Esse lugar precisa de enfeite Estou tão alegre e animada Vai ser o melhor Natal de todos Não é muito divertido Ficar o Natal sozinho Você ficaria muito triste E o motivo é conhecido E o motivo é conhecido Mesmo com a árvore alta Ornamentos e decoração Sem alegria você tá vendo Sem amigo não tem celebração Que maravilha Vocês estão acordados e decorando Só um minuto Não Isso é só pra meninos Aqui está, meninos Feliz Natal Nossa, eles estão acordados Feliz Natal para vocês Não Isso é só pra esquilos Vejam como estão alegres e animados Estão cansada Ufa, estou cansada Vejam o que eu sei fazer Abracadabra, abracazam, voilá É o melhor Natal de todos Para quem é isso? Para quem é isso? Para quem é isso? Oh, isso é pro urso É o melhor Natal de todos Feliz Natal Feliz Natal Ui, ui, ui Temos que ajudar esta árvore Quando os amigos Quando os amigos vêm à festa Eles riem, dançam, brincam Quando nós compartilhamos Pesta no final do avião Viva, viva Viva, viva É Natal mais uma vez Urso, tem mais uma bola Uau, urso, olha, olha Papai Noel! Te peguei! MACHA E O URSO Prenda a respiração MACHA E O URSO MACHA E O URSO MACHA E O URSO MACHA E O URSO Chegarei a 6 MACHA E O URSO 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 MACHA E OU MACHA E O URSO MACHA E O URSO Encher alguns balões Não, não, isso também não adiantou Beber água em uma posição desconfortável Crianças sempre fazem perguntas Uma só eu vou fazer Me desce um setor e de onde vem Todos os eles vão embora Eu vou sofrer dia e noite Alto e baixo, alto e cima Eu só leço Lá embaixo e lá em cima Por favor Será que esses todos Vão parar? Levar um susto Está fechando A palavra que eu quero Estou tentando tudo Mas não importa muito Você pode, por favor Sogeri uma cura Pois eu não aguento mais Até baixo Fazer dinheiro que soube Lá embaixo e lá em cima Por parar Será que esses todos Vão parar? Hora do jantar Seis horas Ótimo Agora você está com soluto Chega, urso Pode respirar Pode respirar Pode respirar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mão e pé Nós somos bons nisso Toque um pouco de música Então é assim que se vira papai Agora nós vamos comer uma comida bem gostosa Não, crianças não comem isso Não, crianças não gostam disso O que? Isso é para crianças? É isso que as crianças gostam É? E agora a dança dos pinguins Oh, mas que calor O urso, ele está muito quente Você continua quente Estamos tomando um ar fresco Contato Decolar Não fique triste Ele vai nos visitar Correu O urso Olha outra coisa que eu achei na nossa porta É isso que eu achei na nossa porta Marcha e o urso Bom apetite Culinária japonesa Bambu Wontons Bambu 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 A Bambu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, você voltou. Olha que bebê mais lindo. Oh, minha queridinha peluda. Oh, de que você está brincando? Massinha? Oh, essa massa precisa ser amassada. Oh, mas eu sei qual é a palavra mágica. Me dá. Pronto! Oh, minha queridinha peluda. 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 Hã? 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 Agora sim! Hã? Hum... Hã? Hã? É bem grande essa comida! É pra já! Pronto! Eu também! Eu, eu! Ei, urso! Onde está o meu lindo bebê? Eu, eu, eu! 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 Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Oh, um coelho! Esperem! Onde vocês estão me levando? Ui, 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 ui! Isso é o que eu chamo de mágica! Eu também quero fazer isso! Urso, entra aí! Abra cadabra, um, dois, três! Oba! Eu consegui! Abra cadabra, um, dois, três! Urso! 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 Abra cadabra, um, dois, três! Que truque de mágica estranho! Urso! Olá, urso! Olá, urso! Urso! O que é? O que é isso? O que é? Ah! O que é? O que é? O que é? MACHA E O URSO Melhoria do Lar Leite Correio Para amigo de marcha de listras e bigodes Não, está um pouco torto Pra esquerda, pra esquerda Pra cá, pra cá Pra lá, pra lá Agora em direita Em direita Oh não, assim está mais torto Vou mostrar como te faz Uou, isso é tão legal Aqui está a Masha Pronta pra te ajudar Ihhh Ui Ui Ah! Opa! Vamos mudar tudo! Oh! Eu também quero pintar! Veja como está lindo! Urso! Urso! Deixa eu pilotar! Urso! Urso! Por favor! Deixa a criança pilotar! Urso! Deixa a criança pilotar! Oh, wow! Ai! E aí E aí E aí Oi E aí O que foi que eu fiz agora? 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 Meus desenhos, meus desenhos! Meus desenhos, meus desenhos! Meus desenhos! E... Oba! Vamos mudar de novo! Masha e o Urso Retrato Perfeito Mel Masha e o Urso 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 Urso Masha e o Urso Vou te pintar, vou te pintar Vamos, bobinhos Eu só vou pintar vocês Um retrato Você também, vai lá Pousa pra mim Mais perto, mais perto Isso Todas as crianças adoram colorir A neve é toda branca As cores faz sorrir Quando os sonhos nascem E nos faz sentir Felizes por pintar E juntos divertir Olha sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não faça Pintura bem bonita Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar O inverno é lindo Quando é cheio de cor O vermelho tinto mistura com amor Com os seus talentos Com os seus talentos e dedicação A terra pintada no seu coração Olhe sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação A imaginação É mesmo que não faça Pintura bem bonita Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar E juntos nós vamos pintar Para ficar contente Seu coração feliz Moço! Veja só que quadro mais lindo! Ah! Esquecemos de pintar você, ursinho! Bem, 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 bem! Pintem ele todinho, pessoal! Tchau! Macha e o Urso O Hit da Temporada Tchau! Tchau! Ah, não! Ele vai ficar triste de novo! Eu sabia! Você tá triste! Também pudera Isso aqui tá velho Não! Não é um instrumento legal E ele não anda muito Bonito também Amigos doçura, gelé de framboesa Não! Desse jeito ele não vai longe, não! Mas tudo bem Eu vou fazer tudo dar certo Bom, vamos começar Tinta Mel Oh, minha nossa! Eu sou demais! Urso! Veja só como se faz! L asko um O ar, foi que ainda Eu sou capaz Ah! Tchau, tchau. 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 Já sabia o que fazer. Tchau. 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 que o meu bebezinho cresceu um pouquinho? Então vamos checar isso agora mesmo. Urso, vamos ver se ele cresceu. Urso! Urso! Urso, cadê você quando eu preciso, hein? Urso? Quero saber se ele já cresceu. Ele cresceu, ele cresceu! Ele cresceu, ele cresceu! Urso! Ups! Temos que ver se eu cresci também! Quer dizer que eu não cresci nadinha? Hum... Hum... Ah! Essa é a poção do crescimento! Ah! Alguém me ajuda! Urso! Eu cresci um pouquinho demais! Por acidente! Sou malvado! Não gosto de você! Vamos! Para fora daqui! E eu aqui! Preciso de ajuda também! Como ficaram grandes assim? Que coisa, não gosto de ser grande Então, voltei ao normal? Então, vamos lá dentro checar Eba! Que bom ser pequena de novo Eba! Que bom ser pequena de novo Masha e o urso A vassoura voadora Masha e o urso Masha e o urso É, vai ser uma varrida Então, tá com medo? Masha e o urso Então, devemos ir visitar o urso? Masha e o urso 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 Eu quero o chão Ops Masha e o urso A bruxa má Vassoura movida a jato Masha e o urso O urso Quer dizer que Quem voar nessa vassoura Vai virar essa bruxa aí? Mitos e lendas da floresta Então, eu vou ter um narigão daqueles? Acho que já voei o bastante Eu disse que eu já voei o bastante Urso! Essa vassoura Não me deixem em paz Urso! Por favor, me tira dessa vassoura Antes que meu nariz fique feio E grande Ah, que beleza Ela foi embora Pronto! Voar? Nunca mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A Mality Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia, urso! Hora de pescar! Ah, você já acordou? Eu vim aqui pra gente tomar café da manhã! Almoço dos peixes Se quer pescar algum peixe, primeiro alimente a criança Eu quero alguma coisa doce! Não é culpa minha que o meu estômago adora um docinho Fim da pescaria Cubos de açúcar É! Tô louca por doces e eu vou comer todos eles! Hum, isso! É, vou ter que fazer tudo sozinho mesmo É, o melhor sabor é o doce Volte para casa Perfeito! Eba! Ô, Azul! Olha todos os pirulites que eu fiz pra adoçar minha vida! Ai, eu acho que eu quebrei meu dentinho Se começa assim um dia com besteira Sabe, não ia ser mais choradeira Nascer com um bom doce Sempre que eu vejo um carrinho de sorvete Corro, como assim a minha vida Volte dele Isso é bom Eu quero tudo E falam sempre que os dentes vão quebrar Mas não adianta que a dor não vai parar Meus dentes não vão quebrar Não, isso é mentira! Não, isso é mentira que os dentes vão se rir de Sempre tô comendo bala e um pirulito Mas meus dentes estão mal Eu não sei se grito Toco um neto Eu vou chorar Eu quero ver meu dente Preciso de um dentista Por favor, então esteja realista Quando eu vou poder sorrir Será que eu não vou nem experimentar Aquelas gotas de maço pra me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga por quê Olha, é hora da verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuida dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, tem que cuidar dos seus dentes Pra ficar fortes e brilhantes Aqui vai o meu conselho Ah, usa escova de dentes Ei, vem aqui tomar café de novo Essa vida é doce? Não é nada fácil Não é nada fácil Não é nada fácil Vou chegar de trem pela manhã bem cedo Um beijo da prima Dasha Duas é demais Não é nada fácil 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 Vamos deixar você Vamos deixar você Ah, já sei quem vai ficar feliz Se a gente ver Não é nada fácil Não é nada fácil Não é nada fácil Ei, você pode se sentir em casa Eu volto já Não é nada fácil Não é nada fácil Não é nada fácil Vai embora, seu monstro Sai, essa fera peluda Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Ah, aí está você, urso Quero te mostrar uma coisa Fique aqui Ah, não se aproxime de mim Não tente se aproximar mais Tô com medo Eu tô com medo Ô, azul Você me viu andando por aí? Fique aqui Até eu te apresentar Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Saia, essa fera peluda Saia daqui, seu monstro Ah, urso Aí está você Solte, minha prima Sua fera peluda Quero te apresentar A minha prima Dasha É, ele ficou emocionado De tanta alegria A minha prima Dasha É, ele ficou emocionado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já chega! Você tá muito doente! Vamos ver o médico! Vamos ver o médico! Vamos ver o médico! Estão dormindo? Mas ele precisa de cuidados médicos! E você tá bem? Não se diga quem você é! Se lembra? Não se diga quem você é! Se lembra? A noite assustadora Hora de ir para casa Eu vou dormir sem história de nina? Hora de ir para casa! Não gostei! Não! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Ah! Isso é tão chato! É você! Eu tô vendo um conto de fadas! Urso! Acende a luz! Tchau! Tchau! Boa, Su! O que é aquilo? O que que tem ali? O que é isso? O que é isso? Urso! Urso! Cadê você, hein? Urso! Você tá aqui? O que foi isso? Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Vai embora, moço ferioso! É só você! O que é isso? Muito bem, agora nenhum conto de terror vai me assustar Não, 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 não MACHA E O URSO BELEZA PERIGOSA MACHA E O URSO 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 DOOM MAGI. MACHA E O LITTLE MACHA E O URCO MACHA E O URDO MACHA E O URSO Mas toda essa beleza Você está deixando Essa donzela De grande beleza muito brava A beleza é um poder espantoso A beleza é um poder espantoso Macha e urso O chapéu O chapéu Tchau, gente. Tchau, tchau! Se as crianças visitam velhos amigos, o sol fica... Urso, abre a porta! Ah, não! É, não se pode brincar com o urso rabugento. Ups! O que é isso? Ups! Como eu desapareci? Você me vê, não me vê. Me vê? E agora não vê. Tadá! Ups! Ih! Jalã! É... Mas ninguém sabe que não pode me ver. Osso, abra! Tadá! Ups! Ufa! Que bom que o urso não me viu. E quem pode ver? Pra quem me mostro? Ah! Bem ali! Ele vai gostar! Coelho querido, esquece as cenouras. Acho que temos que começar a dançar. Uhul! Vou mostrar para outra pessoa também. Tadá! 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 Ah! 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 Mas eu só queria ajudar! Ah! Oi, meninos! Comam, por favor! Oh! O que farei com tudo isso? Vamos! Comam esses morangos deliciosos! Vamos! Coragem! Não pode ser! Quanto me comporto, ninguém percebe! E... O que fez bagunça? Não fui eu essa vez! Ei, urso! Quem foi? Quem fez essa bagunça? Te peguei! Pronto! Agora vamos brincar de esconde-esconde! Tchau! 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 Isso! Isso é chato! Prefiro assistir desenho na TV! O osso está levando aqui também! Estou entediada! Isso é muito chato! Talvez a gente deve fazer um filme! O osso, vamos filmar agora! Temos que escrever um roteiro? Mas nenhum filme tem! Está bem, está bem! Será sobre o quê? Quem vai querer ver isso? Não! Nós não precisamos desse tipo de filme! Assim é melhor! Isso é o que eu chamaria de um ótimo filme! E eu? Onde eu fico? O que é isso? Não sou a estrela do filme! Não! Não vai dar certo! Não cospar estou! Não! Ah, você nunca fica satisfeito Ah, você nunca fica satisfeito Ah, você nunca fica satisfeito De filmão Existem três elementos em um roteiro Roteiro, roteiro e roteiro de novo Um dos maiores Roteiro e roteiro de novo Macha e o urso Uma vez por ano Oh, wow Uhul Ups Ups, hoje é o aniversário do urso E eu esqueci E o presente Onde posso arrumar um? Feliz aniversário Ups, hoje é o aniversário do urso E o 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 urso Meu aniversário está muito perto Não esqueça, por favor Você não vai esquecer meus presentes? Se você esquecer Não tem problema Eu te lembro Faltam 180 dias Faltam 180 dias Ups, você vai acordar a tempo da minha festa? Ah, você acordou Vejo que não se esqueceu do meu aniversário E esta lista de presentes São todos os presentes que você quer me dar Vê se lembre Não se esqueça Olha só como demora Faltam 100 dias Parabéns para o ano completar Outro bolo bem bonito E a criança vai cantar Essa música bonita Do meu aniversário Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns para mim Isso não tem todos os dias Com um propósito final É tempo de planejar Com amigos festejar Abrimos os presentes E cantamos bem contentes Parabéns para você Você não se esqueceu Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã, amanhã é o meu aniversário Essa é a melhor parte Hora de pegar meus presentes Onde estão eles? Como esqueceram o meu aniversário? Ah, devem estar na casa do urso Estão me esperando lá E aqui estou eu Será que eles se esqueceram mesmo? Ei, meninos Prometem não esquecer? Como poderam esquecer De um dia tão importante? Uau Eu não posso acreditar Ninguém se lembrou Ops Não, 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 não Esse é o meu pior aniversário Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns 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 Para mim Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Parabéns 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Temos visita! Temos visita! É o nosso panda! Nosso amigo! Eu te ajudo! Mas eu vou te ajudar assim mesmo! Olha isso! Que legal! Tchau! Tchau! Escola de Dança Inscrições abertas Transcrição e Legendas Pedro Negri Você nunca vai me pegar! Nunca vai pegar! Tchau! 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 Festival de dança no bosque. Somente para estrelas. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá bom Você pediu Você vai jogar comigo Tá bom Mas se eu ganhar essa partida Você será o meu Brinquedo Como se joga isso? Como se chama? Tênis Ufa, tô tão cansada Tênis receita para a vitória É isso daí A arma secreta Quem grita mais alto É que ganha Tênis receita para a vitória Oh, eu sou vítoresamente a melhor Sereia número um Sereia número um Sereia número um Sereia número um É, é o meu brinquedo Oh, meus queridinhos Meus pequenos bebezinhos Oh, meu brinquedo Macha e o urso Feriado da colheita Oh, meu brinquedo Baile de máscaras Eu também, eu também Quero a alegria do feriado Oh, meu brinquedo Não, sim Então quem? Quem me fantasiou de quê? Oh, só um milagre pode me salvar Mágica Oh, meu brinquedo 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 Não, não, não Oi, pessoal! Qual é o problema? Por isso estou aqui! Que bom é ser toda poderosa! Não, não é um problema! Já vou arrumar! Viu? Não é feriado sem mim! Bem, nem é perto da meia-noite! Viu? Então, é hora de fantasiá-lo! Viu? 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 Ei, ora! Por que não para? O que é isso? Abertura Ok, a festa não foi boa Mas olha que boa colheita temos aqui Ups Não, não deveria acreditar em milagres Abertura Marcha no urso Os Vingadores Você não me pega! Você não consegue! Você não me pegou! Você não conseguiu! Precisa-se de uma babá para dois anjinhos! Oferecemos o que você quiser! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Ui... Ah, não! Agora foi demais! Nenquê? Ninja? E quem é esse? Ah, ninguém vê e ninguém pega ele! Então eu sou ninja! Hum! Hum! Hum, a roupa ficou boa, eu acho! Hum! 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 Ei! Volte sempre! Nós divertimos muito! MACHA E O URSO Mentira tem perna curta Você está planejando escapar para uma floresta distante? Amanhã numa floresta de pinheiros Ah! Onde os três ursos foram pintados! Então vocês são os jardineiros coloridos? Expressionistas impressionistas? Então eu vou com vocês! Eu sou super expressiva e super impressionista! Aqui! Eu sou artística e criativa! Prontinha! Não! Nem vem com essa! Você não sabe como eu sou forte! Eu sou muito forte! Eu consigo! E já consegui! Recorde de todos os recordes! Eu tenho capacidade! E uma vez! E a coisa mais incrível... É que não importa o que seja, eu nunca fico cansada! Uma vez eu andei ao redor do mundo todo! Não parei nenhuma vez! Ah! 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 Sabe o que eu fiz? Uhul! 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 Isso! Ah! Ah! Eu fiz um sapato! E tá machucando o meu pé! Não sei como essas pedrinhas estão entrando no meu sapato! Não! Uma cabana! Não! Não é para mim! Você já viu as pirâmides do antigo Egito? Eu que projetei! Hum! Eu que fiz! Ah! 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 Se você pousou, o seu quadro seria um quadrado, é o quadrado negro. E eu sou uma fonte infinita de inspiração artística. Urso! Urso! Estamos com fome! A gente não queria... Mas fizemos... Sabe? Sou uma ótima chefe de cozinha. E consigo assar o bolo, que tá cheio de marshmallows e cogumelos. E eu consigo... Ups! Isso não é nada. Eu já apaguei incêndios florestais bem maiores. O quê? Você tem medo do urso? Eu não tenho medo do urso. Nem um pouquinho. Eu sou durona com ele? Então ele tem medo de mim. Ele não pode ser malcriado comigo. Se comportou mal? Pronto! Te castigo! Se comportou mal? Pronto! Sem sobremesa! Se comportou mal? Pronto! Pronto! Urso querido! Vão me comportar, prometo! Quer saber? Mentir é tão difícil. Nunca mais nós vamos mentir. Deveríamos usar a nossa imaginação. Já te contei a história de quando eu fui pra lua numa bola de canhão? MACHA E OURSO HORA DE DORMIR Urso! Você já está dormindo? Oh! Mas que dia! Todos já estão dormindo? Ou indo dormir? Será que eu deveria ir dormir também? Sabe? Eu me comporto muito bem quando eu durmo na minha cama. Quantas crianças vão pra cama ribernar. Todos os ursos pulam para celebrar. URSO 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 Eu não posso ir dormir sem escovar meus dentes. URSO 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 Então, a gente tem que dormir sem assistir desenho? Ok, tudo bem, você é o especialista O que você faz para cair no sono? Ensina, por favor Compartilha comigo as suas técnicas É disso que eu estou falando Ribernar da forma correta Cientificamente, apropriadamente Um, e mais um, e mais um, e mais um que nenhum outro Osso, talvez pudessem ter os números marcados quando a gente conta Eu tentei contar, mas me perdi Eba! Uf, sim! Podem ter cores diferentes? O que acha? Eba! Vai dormir e apague a luz Fique coberto e o frio reduz O lobo deixa todos cansados Vai te pegar por todos os lados Cinco e quatro e três, dois, um Ele vai dançar como nenhum Tchau, 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 tchau Vai, 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 vai Aumente a música no máximo Vai, 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 vai Dá tchau, tchau, dá tchau, tchau Mexa os pés, não feche os olhos Essa luz vai desligar E fique pronto pra dançar Dá tchau, tchau e balance bem O lobo dança como ninguém As ovelhas dançam aqui Estou feliz e vou sorrir Tchau, 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 tchau Vai, 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 vai Aumente a música no máximo Vai, 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 vai Dá um tchau e mande um tchau Mexa os pés, não feche os olhos Vai, tchau, tchau, seu turninho Não caia da cama ou bate o corpo Girando tonta sem cair Nem tem cena e ir dormir Você não vai dormir, não Vai, 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 vai Tchau, 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 tchau Aumente a música no máximo Vai, vai, vai Dá tchau, tchau, dá tchau, tchau Manda um tchau Manda um tchau Manda um tchau e boa noite Manda um tchau Todos esses números não estão ajudando Eu salve a rainha Quem vem e nos agraciar com a sua presença? O senhor é o... não pode ser O senhor é o rei? É sério? Meu bom Deus! Essa não é a recepção apropriada para um rei? Não é adequado que um rei chegue sem um comitê de boas-vindas Vossa Majestade Real, volta para lá Por favor, volte e chegue mais uma vez Sal de pedra comestível Urso de Patins Mas esse é o nosso urso! Permita-me acompanhá-lo a sua humilde residência Eu acredito que não seja muito adequado que um rei precise andar sozinho Não é adequado que um rei se curve e colhe frutinhas? Não é adequado que um rei conserte carros desse jeito Não para um rei, eu repito Não é o que os reis devem fazer Ah não! Não é adequado que um rei saia abraçando ursos Reis, não devem lavar a louça suja dos outros E não é adequado que um rei arrume e limpe a casa Eu estou falando a Vossa Majestade Ai, o que vocês estão pensando? Acham mesmo que é adequado que um rei saia por aí para pescar e leve picadas de mosquitos? Decreto real Estou de férias, rei leão terceiro Estou de férias, rei leão terceiro Em minha ausência real, a coroa será temporariamente concedida à rainha Mariana Centésima primeira É para mim? Eu sou a rainha? Ah! O que eu estou esperando? Eu não tenho um reino para governar Nossa! Sua Majestade Real me tornou sua nova rainha favorita Não é adequado que uma rainha use seus próprios pés Eu quero um transporte real Um transporte real Como ousa levantar sua pata para mim? Ah! Então eu parabenizo por seus serviços, amigo Para o palácio Não é adequado que uma rainha tenha uma casa tão pequena assim? Ei, plebeus! Comece a trabalhar na construção do palácio Viram? Vocês conseguem fazer quando eu forço vocês? Muito bem! Vai e prepare um banquete digno de uma rainha E você? Construa topiarias, aviários e pontos Eu tenho que verificar se está tudo conforme os padrões reais Uhul! Eu gostei demais disso! Apazeres reais! As pessoas que eu governo até que não são tão ruins Isso que eu chamo de apropriado Bom, esses eu gostei muito Excelentes obras O que é bom para uma rainha é o que é bom para o seu povo Sou tão soberanamente majestosa Sou tão soberanamente majestosa Tão magnificamente imperial Estamos prontos para nossa comida real Ei! Qual é o problema de vocês? Escutem! São as ordens da rainha Vocês devem obedecer a rainha Escutem! Eu sou coisinha! Estou com medo! Nossa! Enquanto vocês dois se preparam para jantar, eu estou sendo destronada e tudo mais! Não ouce mandar a sua rainha ficar quieta! Não é adequado que uma rainha fique de castigo no cantinho! Alguma coisa aconteceu comigo! O poder começou a subir a minha cabeça! Isso não é nada bom! Não mesmo! Eu percebi enquanto estava de castigo no cantinho que não é adequado que a realeza ignore o seu povo! Música Mancha e o Urso Como eles se conheceram Mancha e o Urso 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 Primeiro dia de Mancha e o Urso 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 Feriado Mancha e o Urso 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 Urso Mancha e o Urso E eu consigo Mancha e o Urso 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 Mancha é boa? Mancha e o Urso 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 O milagre do Mancha e o Urso 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 Mancha e o Urso